E ela é gata de dia à tarde e ao luar Pratica magia e sabe cantar E canta pra mim, dança pra mim Princesa contigo, eu vou até ao fim Faz-me sentir que a vida é pra viver Que se dança na rua mesmo a chover Eu danço com ela como cena de novela Como tinta a escorrer, a vida é uma aquarela E ela sabe mexer com o que há em mim E ela tem o poder de me deixar assim Louco, paro e sem noção Dá pra ver que isto é paixão